Alô, alô, aqui canal Paralelo, Flamengo! Não é verdade o Flamengo, como que Flamengo se foda? O negócio é o seguinte, só pra zoar, estamos voltando, sempre... Agora vamos voltar de vez, mas vamos fazer um improvisadinho aqui, só pra brincar. Cinco patinhos fora PT pra mudar Votaram no mito pra melhorar Paulo Guedes gargalhou Quá, 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 quá Eu não vou deixar tu te aposentar Quatro patinhos fora PT pra mudar Votaram no mito pra ajudar Flávio gargalhou Quá, 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 quá O Queiroz até agora não vieram encontrar Três patinhos fora PT pra mudar Votaram no mito pra ajudar Bebiano gargalhou Quá, 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 quá O laranjal ninguém soube explicar Dois patinhos fora PT pra mudar Votaram no mito pra melhorar Votaram no mito pra melhorar Quá, 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 quá Da educação Eu vou cortar Um patinho fora PT pra mudar Votou no mito pra melhorar Melhorar Olavo, Steve e Benon Quá, 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 quá Com a mamadeira de piroca Foram te enganar Tá, bagulhão toscão Mas só pra, né Dar o recado Seja pato Ou não pato Coxinho, mortadela Qualquer coisa Ficar atento aos cortes da educação Hoje Atos por todo o Brasil Vamos às ruas Defender a educação Desde lá da Dilma Dilma 2 É verdade Dilma já cortou da educação Temer também Agora Bolsonaro Educação vai garantir o nosso futuro Sem escola Não há escolha E é por aí que nós vamos Te inscreve aí no canal A sineta A caralhada toda E nós estamos voltando Agora é oficial Ah, bagulho é louco, papai